Os Coroas do País O que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Deve o sol vai nascer Não vê que só tenho esta noite Para viver com o seu amor Eu, Badalá, me recorda Que sentirei tentado Detenha as horas, elogio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina o meu ser Sem seu amor não sou nada Detenha o tempo, eu te peço Faz esta noite perpétua Para o meu bem não se afastar de mim Para que não amanheça Contato para shows 779-912-1996 Com Brasileiro Produções Detenha as horas, elogio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina o meu ser Sem seu amor não sou nada Detenha o tempo, eu te peço Faz esta noite perpétua Para o meu bem não se afastar de mim Para que não amanheça Para o meu bem não se afastar de mim Para que não amanheça As coroas no baile As coroas no baile O seu amor não sou nada Ai, oi, oi, oi Eu nasci pra você Foi olhar pra você Meus olhinhos fechou E quando o sol eu abri Quis ficar, quis fugir Mas você, eu não sei por que você me chamou Ai, uiu, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim pode em pé se zangar Se ele um dia souber que você é que é Ui, 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 ia, ia Voltado para shows 739-9930-3267 Com Brasileiro Produções Ai, uiu, eu nasci Pra você, pra você, meus olhinhos fechou E quando o sol eu abri Quis ficar, quis fugir Mas você, eu não sei por que você me chamou Ai, uiu, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim pode em pé se zangar Se ele um dia souber que você é que é Ui, 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 ia, ia Música Os Coroas do Baile Sofri Atuado Atuado resignadamente Sofri Como eu sofri por ti também Sofri Que a dor vai ensinando a gente Amar E um dia querer bem Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido Da própria vida Bebida Bebida Mandar-te em troca, eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Que eu dava a ti Distraída do ambiente luxuoso Em que sempre vivias Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Contato para shows 11981924692 Com pisadinha shows Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido Da própria vida Bebida Bebida Mandar-te em troca, eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Eu dava a ti Distraída do ambiente luxuoso Em que sempre me fias Tu deixaste que murchassem minhas flores Tu deixaste que murchassem minhas flores Teu buquê de fantasia E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz 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 Os Coroas do Baile 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 Teu lindo Teu lindo olhar Espelho Porém Onde vejo a luz Tu tens nos olhos O verde do mar No verde mar Dos teus olhos Porém Eu queria me afogar Tu Se deras ver Se deras ver o chorão Cantar minhas mágoas Numa canção Viver o reprisioneiro Entre as paredes do teu coração Contato para shows 779-912-1996 Com Brasileiro Produções Onde vejo a luz Morena Morena Bela Do Rio Vermelho Rio Lindória Espelho Morena Onde vejo a luz Tu tens nos olhos O verde do mar No verde mar Dos teus óbios Morena Eu queria me afogar Tu Que deras ver o chorão Cantar minhas mágoas Numa canção Viver o reprisioneiro Entre as paredes do teu coração Os coroas do baile Os coroas do baile Os coroas do baile Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada colorida Usa meus beijos como a suíte E a minha mão E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos teus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos teus apelos Antes que os dias nos sufoquem Vou me perder de madrugada Vou me perder de madrugada Pra me encontrar nos teus abraços E foi de toda a cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Sem me importar se deste instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza deste instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera por nascer Contado para shows 739-9930-3267 Com Brasileiro Produções Vou me perder de madrugada Vou me perder de madrugada Pra te encontrar nos meus abraços E foi de toda a cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Sem me importar se deste instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza deste instante O amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber E na beleza desta hora O sol espera por nascer E estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham de lugar Que ainda brilham de manhã 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 Depois do nosso adormecer E na grandeza deste instante O amor cavalga sem saber O amor cavalga sem saber E na beleza desta hora O sol espera por nascer Os coroas do baile Eu não ando inventando por aí Histórias e mentiras Histórias e mentiras sobre mim Eu que tanto te amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz Foi por amor Que no passado existiu Ei, você brincou demais com o coração Jogou pela janela uma ilusão Que um dia eu senti Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por orgulho este querer Eu sei Eu sei Eu sei Você me sufocou uma ilusão Não tem sentido mais nossa união Preciso te esquecer Ei, não pense que lhe guardo algum rancor É sempre mais feliz É sempre mais feliz quem mais amou Eu sei Eu sei Eu sei Você nunca me quis Contato para shows Eu sei Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei 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 Música 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 Que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz sonhar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz sonhar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Os Coroas do País Meu ex amor, se não for pedir muito Teve outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira E até duvido que segunda-feira Ou se ainda queira dormir em outros braços Como o geólogo do coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu Me põe anzolvo com um quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou de armazenho E ainda tem surpresa que eu sou tonto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou tonto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Te dá meu corpo pra aquecer teu corpo Recebo o dito de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que eu se ouvi um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei e muito se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei e muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Os Coroas do Baile Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu Pediu e suplicou Me perguntou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra mim Só pra mim E da tua vida E da tua vida Eu só representava O cheque E da tua vida E da tua vida Os Coroas do baile E da tua vida 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 Quero viver E da tua vida E da tua vida E da tua vida E da tua vida A tua vida yetuse �J Also Mas eu quero A tua vida E sua vida E da tua vida Eu quero Quando A tua mulher E da tua vida E da tua vida Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Os Coroas do Baile Ontem retornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindo Queimou uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline E estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Esquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei 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 Aline E estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti Sei que ouvi Um sinual longe Que anunciava Que anunciava Que anunciava O amanhecer E eu chamei 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 Aline E estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Os coroas do baile Chamei 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 Toda contente Conheço bem Suas promessas Outras houve Iguais a estas Este teu jeito de enganar Conheço bem Pouco importa Que tu vejas tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os vezes Se vai veja Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Caio Baixo Baixo Pouco importa Que tu vejes tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vai beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Os coroas no baile Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevi da minha sanha Minha tiça, minha rã Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha poupilá Minha poupilá dilata No segundo ela relata Que meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro ver Que guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar ao bem Que afaga qualquer mal Contato para shows 11981924692 Com pisadinhas shows Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevi da minha sanha Minha tiça, minha rã Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha poupilá dilata No segundo ela relata Que meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro ver Que guardei para doçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar ao bem Que afaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Que alguém jamais Tirou de mim O puro ver Que guardei para doçar O fruto especial Só sei que você faz Só sei que você dá Tudo o que tem Os coroas do baile Os coroas do baile Eu daria tudo Que tivésseis Que tivésseis Pra voltar aos tempos De criança Que tivésseis Que tivésseis Que tivésseis Que tivésseis E cidadizinha Onde eu nasci Ai, meu Deus Eu era tão feliz No meu pequenino Miraí Que saudades Da professorinha Que me ensinou O meu amar Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogo de botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia Contato para shows 11 9 8 1 9 2 4 6 9 2 1 Pisadinha Shows Eu daria tudo Que tivesse Pra voltar aos tempos De criança Ah, meu Deus Por que a gente cresce Se não sai da mente Esta lembrança Aos domingos Pissa Na matriz A cidadezinha Onde eu nasci Ai, meu Deus Eu era tão feliz No meu pequenino Piraí Que saudades Da professorinha Que eu te ensino Por ver a mar Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas Travessuras Eu fazia Jogo de botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia Eu igual a toda Meninada Meninada Quantas Travessuras Eu fazia Jogo de botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Os coroas Do baile É que Teu amor E o teu carinho Diga Que você Já me esqueceu E se machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga Diga Que o meu pranto É covardia Mas Não esqueça Que você Foi Minha um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada E ainda marcada Pelos beijos Teus Lembro Um olhar Lembro Um lugar Teu burro amado Lembro Um sorriso E o paraíso Que eu tive Ao teu lado Lembro Lembro A saudade Que hoje invade Os dias Veus Para o meu mal Lembro afinal Um triste Adeus Sou agora Do mar Desta vida Um barco apagar Aonde está o teu olhar Onde está o teu sorriso Aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Pade ser oculta Mas diante De tanta lembrança Me ponho a chorar Saúde Eu não posso Lembrar Que te amei Não Eu preciso Esquecer Que sofri Passa de conta Que o tempo passou E que tudo Entre nós Terminou E que a vida Não continuou Para nós dois Caminhemos Talvez Nos deixemos Depois E da cumprida Estrada Alongada Parto Parto à procura De alguém A procura De nada Corrindo Caminhando Sem saber Onde chega E talvez Que na volta Encontre No mesmo lugar No mesmo lugar Lua Em E aí 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 Amém.